Eu estou apaixonado Eu não sei se ela me ama, eu não sei se ela me ama, eu não sei se ela me quer O amor é coisa séria, eu te amo, eu te quero dentro do meu coração Tu precisa compreender que não deixarei sofrer nessa triste solidão Moreninha, moreninha, você é somente minha e não é de mais ninguém Por você, mulher querida, eu darei a minha vida e meus carinhos também